Fala galera, tudo beleza? Eu sou o Léo Brito e bora lá! Tá começando mais um vídeo do canal Mirante Adventure! Opa! Tudo legal? Belezinha por aí? Que bom ter você mais uma vez aqui no canal! E se você tá aqui agora assistindo esse vídeo, é porque você curte o hiking, curte o trekking, MTB, adora as montanhas e ama viajar, não é mesmo? Então dá aquela força pro canal, se inscreve aí, deixa o seu like e também seu comentário. Combinado? Sempre lembrando que o principal objetivo do canal é levar até você muita experiência legal, muita experiência bacana vivida no mundo do trekking, do hiking e do MTB. E nesse vídeo eu vou falar sobre o Parque Estadual do Ibite Poca, um parque lindo, maravilhoso, que fica na zona da Mata Mineira, um dos parques mais visitados do Brasil. O Parque Estadual do Ibite Poca tem três circuitos para a prática do hiking. O primeiro deles é a Janela do Céu, o mais longo com 16 quilômetros, eu acredito que seja o mais desejado pela galera. Tem também o circuito do peão com 11 quilômetros e o circuito das águas com 5 quilômetros. E aqui nesse vídeo eu vou contar tudo sobre todos os atrativos naturais desse lindo parque. E eu começo falando do circuito Janela do Céu, sem dúvida alguma, o circuito mais desejado do Parque Estadual do Ibite Poca. Por que eu digo isso? Sempre que eu converso com alguém, com algum amigo que tem vontade de conhecer o parque, o pessoal sempre diz, ah, eu quero muito, eu tenho muita vontade de conhecer a Janela do Céu. E claro, sem dúvida alguma, é um circuito espetacular. São 16 quilômetros de muita intensidade, com uma quantidade enorme de atrativos. São picos, grutas, tem rio, cachoeira e, claro, a Janela do Céu. Ah, e uma dica bem bacana é você começar a fazer esse circuito bem cedo, por volta das 7 da manhã, tá beleza, é um horário legal. Você consegue aproveitar todo o circuito, parar em todos os pontos, os principais atrativos, curtir bastante e ainda chegar no meio da tarde pra poder aproveitar aquele relax de final do dia com um visual incrível. E olha, o circuito Janela do Céu já começa com uma baita de uma subida, mas vale a pena, logo de cara já é aquele desafio, já serve pra esquentar o corpo. E o primeiro ponto que você tem que parar, primeiro ponto bem bacana, é o Pico do Cruzeiro. E logo ao lado dele tem a Gruta da Cruz, um lugar espetacular. Tem um salão grande com uma clara boia, você entra por um lado, dá pra você aproveitar bastante ali dentro, fazer algumas fotos, curtir aquele clima de caverna, né, aquele clima de gruta. E você sai por um outro lado, tem que subir uma escadinha, passar por uma saída um pouco estreita, um pouco apertada, mas é divertido. E segue a caminhada, segue subindo, logo tem o Pico da Lombada, é o ponto mais alto do Parque Estadual do Ibite Poca. Um pouco pra frente começam a surgir as grutas, são três, uma próxima da outra. Tem a Gruta dos Fugitivos, a Gruta dos Três Arcos e também a Gruta dos Moreiras. Cara, tem que conhecer, não vale a pena passar batido, passar reto. São grutas curtas, mas com um visual maravilhoso. A Gruta dos Três Arcos é linda. É um local pra você descansar, contemplar, sentir todo aquele clima gostoso de uma gruta. E claro, pra quem gosta de vídeo, gosta de fotografia, é um prato cheio. Ali dá pra fazer belas fotos, belas imagens. Mas o principal objetivo desse circuito é a Janela do Céu. Próximo a ela, a gente desvia um pouco o caminho e tem a Cachoeirinha. É um lugar lindo, você consegue chegar do lado da queda, sempre tomando o máximo de cuidado, né, não tem necessidade alguma de chegar até o limite, os riscos aumentam. Depois você segue na trilha e desce, vai até o fundão. Você chega em uma prainha, onde você tem a visão completa da queda. Um lugar perfeito pra você fazer aquele super lanche, recarregar as baterias e seguir até a Janela do Céu, que tá ali, pertinho. E a Janela do Céu não tem nem o que falar, né? É a cereja do bolo desse circuito. Realmente é espetacular, tem uma piscina natural, aquela visão da janela mesmo, que se forma com o horizonte ao fundo. E mais uma vez, é bom lembrar, não tem porquê, não tem motivo pra ninguém se arriscar, chegar até o limite, até a queda da água. É muito perigoso, inclusive nos últimos anos aconteceram acidentes por ali. Olha só que lugar! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E bora lá pro circuito número 2, que é o Circuito do Peão, também maravilhoso, sensacional e recheado de atrativos. Tem a Gruta do Monjolinho, a Gruta do Peão, a Gruta dos Viajantes, o Pico do Peão e também as Ruínas da Capela. Quanta coisa legal, hein? Logo no começo a gente já passa pela Gruta do Monjolinho, quase chegando no topo, quase chegando no Pico do Peão. Tem a Gruta do Peão. Vale a pena você desviar, entrar, andar um pouco por dentro dessa gruta. É muito legal, é uma experiência diferente, é outro mundo. Depois dali, segue a caminhada até o Cume, o Pico do Peão. E cara, que visual que tem a linha de frente pra um vale e pra dar um charme todo especial pro lugar, tem as Ruínas de uma Capela. E pra fechar o rolê ali no alto da montanha, na região do Pico do Peão, tem que atravessar a Gruta dos Viajantes. Ela não é muito longa e é muito legal você estar equipado, você estar com a sua lanterna de preferência com a lanterna de cabeça, assim você fica com as mãos livres pra poder manusear a sua água, o seu bastão de caminhada, seja lá o que for. E depois que você atravessa toda a gruta, você sai pelo outro lado da montanha, volta ao Cume, entra na trilha e dá meia volta. O terceiro e mais curto circuito do Parque Estadual de Vitipoca é o Circuito das Águas, que também é show, que coisa maravilhosa. Se liga nos atrativos, tem o Lago dos Espelhos, o Lago Negro, o Lago das Miragens, a Ponte de Pedra, Cachoeira dos Macacos, Pedra Quadrada, Rio do Salto. Esse circuito é bem mais curto, como eu já disse, 5 quilômetros, mas nem por isso ele é menos bonito. Ele fica bem mais próximo ao estacionamento, à área de camping, ao restaurante e à lanchonete. É um circuito que a gente faz em um tempo bem menor, passando por todos esses atrativos. O grande destaque fica para a Cachoeira dos Macacos, uma queda d'água maravilhosa, com uma piscina natural enorme, sempre lembrando, tomar o máximo de cuidado. Outro ponto que vale a pena destacar bastante é a Ponte de Pedra. Ela é enorme, formou-se um arco, você pode curtir por baixo, você atravessa por cima, é maravilhoso. Ah, um detalhe que chama muito a atenção no Circuito das Águas, uma coisa que todo mundo observa, é a cor da água devido à quantidade de matéria orgânica em decomposição. Isso deixa a água com uma tonalidade amarelada e alguns pontos avermelhada. Lembrando também que o Parque Estadual de Bitpoca tem uma estrutura incrível, ele é todo sinalizado, tem informações em inglês, informações em português, não tem como você se perder. Sempre que tem alguma bifurcação, algum ponta que pode bater alguma dúvida, está lá a placa com a informação que você precisa, com a distância para os atrativos mais próximos. Sem dúvida é um parque que vale muito a pena conhecer. Eu já estive lá por três vezes e já estou com vontade de voltar. E aí, gostou do vídeo? Então dá aquela força para o canal, se inscreve aí, pode ser aqui embaixo, no cantinho, deixa seu like, seu comentário também. Combinado? Belezinha? Valeu galera, até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri